É período de final de ano e é sempre o momento de a gente fazer uma reflexão. Você que acompanhou o nosso trabalho sabe que em 2015 foi um ano de muitas lutas, mas também de muitas vitórias. Aproveito esse momento para lhe desejar um belíssimo Natal para você e sua família e um 2016 de muitas batalhas e de muitas conquistas. Um abraço da família do professor Adonilson. Legenda Adriana Zanotto